Diga ao prefeito Paulo que quando chegar na campanha dele, se ele quiser, eu farei um dingo com a Juliana cantando a música da campanha dele, para tirar essa impressão daquela brincadeirinha que a gente fez lá com o vídeo, entendeu? Os adversários deles vão usar na campanha e nós vamos fazer um dingo com a Juliana retratando isso aí, tá bom? E tudo certo e acabou essa história e eu vou voltar a trabalhar agora porque eu não aguento mais isso. Você pode dizer para ele, Gil, o que ele precisar de mim, ele não tem um amigo aqui não, ele tem um irmão. O que ele precisar de mim no áudio, no vídeo, comercial, ele ganhou um amigo, ele foi foda, é assim mesmo, é de homens assim que a gente precisa. O que eu precisar, sempre precisar para deputado estadual, federal, eu vou usar todos os meus amigos, artistas, o que eu tiver aqui para fazer a mídia dele, pode ter certeza disso, tá bom? Muito obrigado, gostei muito do que ele fez. Por mim, está encerrado.